Nerdinhos Tetudos, fãs de jogos, aqui é o Ogro e hoje nós vamos dar uma olhada de perto na Triple Take. Gostaria primeiro de pedir que se você não é inscrito no canal, se inscreva. Se você gosta desse tipo de vídeo de análise de armas, deixa o seu like e vamos simbora. É o seguinte, com o aumento da frequência de armas de energia no jogo, desde o último patch, com o nerf da Wingman e da Peacekeeper, a Triple Take tem chamado a minha atenção. A Triple Take funciona da seguinte maneira, ela tem 5 balas no pente, não tem pente estendido, então 5 balas vai ser o máximo até o final da partida, mas basicamente ela solta 3 tiros por vez, ok? Cada um dos tiros dá 23 de dano, num total de 69 de dano os 3 tiros, ok? A Triple Take tem uma propriedade muito interessante. Apesar de serem 3 tiros, ela acerta os tiros muito pertinho de onde você está mirando, tá? Então, um headshot aqui 138, ali embaixo da mira, ela marca uns pontinhos, olha só, os 3 pontinhos bem pertinho e os 3 pontinhos bem pertinhos, amarelinhos agora, isso é onde que estão acertando, tá? Com o funil de precisão, conforme você segura o tiro da Triple Take, ela vai ficando mais juntinho o disparo, não dá mais dano, o dano é o mesmo, mas o disparo vai ficando juntinho. E reparem que a Triple Take, mesmo a super longas distâncias, mantém a precisão. Então você está super longo aqui, mas ainda consegue acertar os 3 tiros no alvo. Olha só, então os tiros, mesmo a super longa distância, eles não espalham tanto assim. Não espalham tanto assim. Então a Triple Take, olha só, 70 de dano no corpo, né? Acaba sendo um recurso interessante, já que as armas e as munições de energia estão bastante abundantes no jogo. Vale a pena também ressaltar que a Peace Keeper, que é a melhor shotgun do jogo, ela tem 6 balas no pente, a Triple Take tem 5, mas nem sempre você consegue um tiro limpo com a Peace Keeper que dê 70 de dano. 70 de dano é um dano muito bom. Se você estiver exatamente colado no seu alvo, você consegue realmente dar, sei lá, 80, 100 de dano com a Peace Keeper, acertando todos os pellets e alguns na cabeça. Mas o espalhamento do tiro da Peace Keeper, ela realmente não favorece que você dê muito dano todas as vezes. Às vezes você dá tiro e acerta 7 de dano, 12 de dano, não é exatamente o que você quer. A Triple Take, mesmo sem mira, tá? Mesmo do hip aqui, atirando do quadril sem mirar, ela tem uma precisão legal e ela consegue, olha só o espalhamento dos tiros ali embaixo da mira, ela consegue ser precisa e dar bastante dano. Ali eu acertei 46 de uma distância bem legal, 69. Se eu conseguir acertar na cabeça, vai até mais. Então a Triple Take é um sniper que pode ser usado à curta distância como se fosse uma shotgun. E vocês veem que a Triple Take não tem espalhamento vertical, assim como a Mastiff. Então você pode atirar como se ela fosse uma shotgun mesmo. É uma boa arma com 5 munições no paint, uma cadência de tiro maior do que a cadência de tiro da Peace Keeper e um dano bem considerável. Bom, com uma comparação aqui na Peace Keeper, vamos dar uma olhada. A Peace Keeper tem um padrão estrela de espalhamento, né? Então é natural que quando você mira no meio do corpo, você acerte pelo menos num headshot. Olha lá a bolinha amarela. Mas enfim, acertando todas as bolinhas no corpo, dá de 50, 70 de dano. A cadência de tiro é parecida com a da Triple Take. Ainda assim, a Peace Keeper é especializada a curto alcance e a Triple Take tem toda essa versatilidade de longo, médio alcance e também do curto alcance que eu mostrei pra vocês previamente. Então é interessante manter essa opção em mente, uma análise da Triple Take. Tem usado, tem feito alguns estragos. Vira e mexe você acerta aquele headshot acumulado, né? Com as três balas bem fechadinhas e praticamente é insta-kill, né? Se eu não me engano, dá 140 de dano. É um dano absurdo. É um dano absurdo. Nem a Longbow com perfurador de crânios tá dando tanto dano assim no headshot. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Deixe o seu like e comente. As nossas lives são twitch.tv barra jogue como um ogro. Beijo do ogro. E até a próxima. E até a próxima.